Está a falar do Corinthians, que começa a semana se preparando para o confronto da próxima quarta-feira contra o Independiente Santa Fé da Colômbia, na Arena, pela segunda rodada da Libertadores. Reapresentação dos jogadores do Timão, confira aí. Fala pessoal, muito boa noite para você que está ligado no Gazeta Esportiva. De acordo com o treinamento, reapresentação do Corinthians. Após a vitória suada com gol praticamente nos acréscimos no finalzinho, sábado à noite, pelo Campeonato Paulista contra o Oeste de Itápolis, o técnico Tite fará apenas uma mudança no Corinthians para o jogo de quarta-feira, Libertadores da América, diante do Independiente Santa Fé da Colômbia. É a volta do goleirão Cássio, a meta alvinegra. O Cássio que foi ausência nas duas últimas partidas do Corinthians por causa de um edema muscular. Com isso, o garoto Matheus Vidotto, que teve algumas oportunidades, voltaria para o banco de reservas. Pelo trabalho que nós observamos há pouco aqui no CT Joaquim Grava, o Tite vai escalar quarta-feira. O Cássio no gol, Fagner, Wendel nas laterais, no miolo de zaga, Felipe e Iago. No meio de campo tem Bruno Henrique, Rodriguinho, tem Giovani Augusto, Guilherme, Luca e com o André no comando do ataque. E o Tite até já pediu para a torcida corintiana, que vai lotar as dependências da arena na quarta-feira, que tenha paciência. O Corinthians que está em construção.